Olá amigos do canal Oficina de Autoconhecimento! Sejam muito bem-vindos! Gostou do conteúdo deixe seu like e acione o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Sua inscrição em meu canal é muito apreciada e me fortalece para criar mais conteúdos. Gratidão por sua ajuda! Seguimos neste vídeo com o áudio do Dr. Lair Ribeiro sobre o poder da gratidão e como é o modo correto de agradecer e os resultados que obtemos fazendo desta forma correta. Ótima audição para você! Eu quero conversar com você sobre a diferença entre pedir, solicitar e agradecer. Muitas vezes nós ficamos pedindo as coisas para Deus. Na realidade nós devemos estar agradecendo, não é verdade? Porque aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Você imagina se você tivesse um filho, que toda vez que ele lhe visse, ele solicitasse alguma coisa. Você ia falar assim, ó, já veio o pidão de novo. Você ia começar a evitá-lo. Nós somos 6 bilhões e meio de pessoas. Você já pensou todo mundo pedindo, pedindo, pedindo? Na realidade o que nós devemos fazer é agradecer, é manifestar gratidão. Agradeça aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ela funciona como se fosse uma cibernética. É como se fosse um processo de realimentação. Você sabe, se você colocar na temperatura de uma sala, no termostato 21 graus Celsius, a temperatura vai ficar em torno de 21, porque a temperatura da sala vai fornecer para o termostato a informação de que a temperatura está daquele jeito, daquele jeito que deveria ser ou não. A gratidão é o modo da gente dizer para o universo, ó, eu estou satisfeito, eu tenho que agradecer aquilo que tem e gostaria de ter, e também agradecer aquilo que eu não tenho e não gostaria de ter. Mas eu tenho que fazer isso, não é só da boca para fora, não. A linguagem, ela só tem força solicitando ou agradecendo. Quando aquilo que sai da minha boca, na forma de palavras, tem um reflexo no meu cérebro na forma de imagens. A minha linguagem só é poderosa quando ela está gerando imagens. Então você tem que prestar atenção naquilo que você fala, mas de uma forma que à medida que você vai falando, você vai gerando a correspondência linguística no cérebro. Então não adianta, por exemplo, eu estar falando só e não dar tempo de comunicar para o meu cérebro essas imagens. Ela não tem o mesmo impacto. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmação, que você sabe que hoje existem estudos mostrando o poder da afirmação. Se eu fizer uma afirmação só da boca para fora, eu vou provar que a afirmação não tem valor nenhum. Mas se eu fizer uma afirmação e cada vez que eu faço uma afirmação, eu deixo gerar no meu cérebro a imagem correspondente à linguagem daquela afirmação, aí isso sim tem impacto. Aí você começa a ver que faz uma diferença. Se você começar a fazer afirmações negativas, você não quer nem pensar nisso, né? Engraçado, se eu falo que é para você pensar negativo, você fala, não quero. Agora, muitas vezes você discute se o pensar positivo funciona. Ninguém quer pensar desgraça, né? Porque se pensar desgraça pode acontecer, né? Quer dizer, essa parte a pessoa acredita. Não, eu não vou pensar desgraça para não acontecer. Agora é a parte positiva. Ou é o outro lado da moeda. Então, quando você estiver solicitando, ou estiver agradecendo, ou estiver falando, você tem que deixar as imagens refletirem no cérebro.